Seguinte, eu sou o Edu Coff, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Não vou gritar hoje, não vou fazer, tipo, nenhum escândalo pra ver se a maldição sai do meu corpo. Pra ver se Orlando para de chover. Eu sei que parece que não tá chovendo, mas tá chovendo. Tô aqui fora, tá chuva, escândalo, e daqui a pouco vou começar a chover de novo. Provas do que eu tô falando. É verdade. Tá chovendo. O chão prova. Mas é isso. Vou fazer um vlog totalmente diferente. Vou falar baixinho, vou ser mais calmo, pra ver se a maldição sai de mim, pra ver se a chuva para. E tá resolvendo, porque era pra tá chovendo muito mais, e não tá chovendo. Então, vamos continuar assim. Ninguém nesse quarto. Ninguém nesse também. Pelo menos eu achei meu tênis. Ficou as duas no lugar errado, mano. Sério que tem escara e coisa no mesmo? Meu Deus. O que foi? Vamos sair? Não, acabei de começar minha live. Ah, você tá viciado nisso? Não, eu comecei minha live. A live é a desculpa pra você jogar. Não é não. Eu já fiz live de outros jogos. É porque ela é a desculpa pra você jogar outros jogos. Meu Deus. Ah, eu tenho que arrumar essas roupas aí, mano. Vamos sair? Tô na live, Edu. Não temos, sim. Todo mundo tá? Todo mundo. Lógico, né, mano? É um game. Achei uma lama, achei uma lama, hein? Vale buscar lama. Foda. E aí, meu parceiro? De boa e do coxo? De boa? Tô viciado que nem você tá. Eu não tô. Não tá duvido. O que você tá fazendo? Tô fazendo desafio de futebol. Vamos sair? Vamos, mas eu tenho que terminar aqui. Vocês esperam um pouquinho? Tá. Demorou. Tchau. Tchau. Caramba, moleque. Esse negócio aqui é mais forte do que eu imaginava. Caramba, o bagulho é bruto mesmo, tá ligado? Ó. Eita. Tá coceiro aqui, gente. Eu vou acertar a bola em cima da cabeça dele. Na cabeça, não em mim, tá? Tá. Tô com medo. Tô com medo de acertar você, na verdade. Ah, ele tá protegido. Ah, é? Demais. Portuga. Oi. Vai demorar muito? Não, só terminar aqui, só. Tá escurecendo, você sabe, né? Eu sei. Você em você. Não, vai não. Esse trequinho aqui é o treco mais caro que a gente usa pra câmera. Tipo, é certa câmera, tá ligado? A câmera é cara também. Mas esse negocinho aqui é caro e estraga. É que, tipo assim, ele não é feito pra essa câmera nossa. Essa câmera nossa é um pouco mais pesada. Então esse que é o 3K não aguenta essa câmera. Teria que ser um 4K. Só que o 4K é muito grande. Então a gente é obrigado a usar esse negócio aqui. E é isso que acaba com a gente. Ou de sete em sete meses, não sei. Eu sei que eu tive que vir aqui agora pra trocar esse negócio aqui. Amanhã começa oficialmente a nossa dieta. Ai, 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 ai. O vídeo vai pegar porque até a academia eu vou ter que fazer. Mas não é sobre isso que eu estou falando, não. É sobre consagração. Nosso amigo Chris Brown falou que quer ser consagrado. Que é a roupa dele. Que é a camiseta da Brackman dele. Só que a gente precisa de uma espada de Minecraft. Afinal, Brackman e Minecraft combina. E a gente precisa da espada de Minecraft pra consagrar ele. Merece ou não merece? Ele tinha que aprender a jogar Minecraft, né? É verdade. Tinha que aprender a jogar Minecraft. Porque todo mundo lá em casa pelo menos sabe jogar um pouquinho de alguma coisa. Minecraft, assim, algum joguinho. Você joga alguma coisa? O que você joga? Fortnite. Então a gente pode ver o desempenho dele. Se ele conseguir pelo menos chegar entre os 10 primeiros, assim, ou ganhar uma partida, a gente pode pensar. Aceito desafio, Chris Brown? Aceito. É, moleza. Eu sou o rei do Fortnite. Vai ter que jogar psicomando do Edu. Ah. É, ou aprender Minecraft. Ou aprender Minecraft. Eu sei jogar Minecraft. Eu sou o melhor construtor da casa e vocês nem sabiam disso. Ô, louco. Pô, eu estou precisando fazer uns mapas lá. Você vai pra mim? É, depende do que você quer no mapa. Aí já viu, ó. Tá arregando. Ó como que você pega o espertinho. Ah, se for assim então, a gente pode resolver num desafio de escar o Warcraft. Tá aqui, bro. A gente vai testar isso aí. Ok. Vou pro mercado, comprar saladinha nova e aí a gente vai testar. Beleza. Ó, chegamos no Walmart e eu só quero falar uma coisa. A gente só vai iniciar o Chris Brown na Brekma se eu encontrar aqui uma espada de Minecraft. Se não, não vai ter como. Iniciação na Brekma não é iniciação se não tiver espada de Minecraft. A missão é sua. Vou achar a espada agora. Você tem uma espada de Minecraft agora? Minecraft? É uma espada. Ok. Sim, 5 segundos. Aqui. Não acredito. O quê? A cabeça do Darth Vader. A mulher falou que tava aqui, ó. Do lado das bicicletas, perto da Nerf. Eu vou levar. Ela disse que tinha aqui? Sim. Nada? Nada. Só tem sabre de luz e adaga. Meu Deus, ele vai levar mesmo. Lógico, a cabeça do Darth Vader. Mas tem problema? Tenho. É Star Wars? Então a iniciação vai ter que ser com você. Por que comigo? Ah, eu não consigo iniciar ele com a espada de Minecraft. Então você vai ter que iniciar ele com a espada de Star Wars. Não, acha uma espada. Calma aí. Ou não inventa uma espada. Vamos inventar uma espada. Tem que ser de Minecraft. Comigo tem que ser de Minecraft. Vou procurar. Vamos procurar mais uma vez, então. Ó, o Chris Braw levou sorte. A gente não encontrou a espada de Minecraft, mas eu encontrei a de Power Ranger. Também é da hora. Vamos ver se ela funciona pra assustar o Portuga. Encontrei a de Power Ranger. Gostou? Caraca, mano. Deu um susto aqui, velho. Eu quero assustar. Curtiu, né? Já fui no inocente. Essa aí é boa, essa aí é boa. Mas a gente não veio pra cá pro mercado só pra comprar uma espada pro Chris Braw, né? A gente veio aqui comprar coisas pra nossa dieta. Afinal, amanhã começa oficialmente. E aqueles negócios que a gente comprou já acabou. É a vida. Vamos levar aqui uma saladinha. Porque aqui nos Estados Unidos, como eu falei pra vocês, tem salada picada já. Não tem nem problema. A gente compra salada picada. Mas a gente tá mandando aqui pro mercado. Aí do nada, encontramos uma pessoa que é de Santos. Tá perdida aqui nos Estados Unidos. O que que tá acontecendo? E aí, galera, beleza? Ó, contamos ele. Lembra de onde nós contamos ele? Você lembra ainda? Lá na Razer. Em São Paulo. São Paulo, pra buscar vocês. Verdade. O que que tá fazendo aqui, Pedro? Tô passeando aí, saindo um pouco de férias, né? Tô dando uma volta. Sozinho? Sozinho. Se você não ia pegar salada, tem salada ali. Tem salada, isso. Dá uma faca aí, ô, Felipe. Vamos ver que sai luz. Tu acha que o Zé é de criança? Não é não, ó. Tem um negócio aqui pra... Regular? Pra regular, ó. Rir. Coloca aí. Nossa. Sou o Darth Vader, parceiro. Tá rindo aí, Pedro? Sou o Darth Vader, moleque. Ô, ele ri de tudo, né? A gente tava no mercado, aí eu chamei o Chris Brown de Chris Brown. Aí ele olhou pra cara dele, assim, percebeu que parecia mesmo que o Chris Brown. Ele começou a rir no mercado, tipo, do nada. Mas o cara parece mesmo o Chris Brown. Se eu pegar, assim, uma foto do Chris Brown, tipo, adolescente. Muito parecido, velho. Ó, Pedro, ó. Deixa eu falar. Eu vou mostrar o tamanho do meu monitor pra você, mas sem xingar, que é fairly friendly. Tá, não, beleza. Entendeu? Tipo, controla aí, que eu tô ligado. Controla a gíria, né? Controla o xingamento. Não, pode falar em gíria, mas não pode xingar. Tá bom, pode deixar. Entendeu? Prometo me controlar. Ele é pequeno. Tá bom. Vem aqui. O Pedro falou que já conhece. Vem vendo, Pedro. Você falou que já viu um monitor desse tamanho, não falou? Já. Mas será que é do tamanho que você viu? Parou. Pode olhar. Meu amigo... Não, não era desse tamanho não. É maior? Não, era metade disso aí, quer ver. Ele segurou pra não xingar aqui, ó. Porque quando ele viu a minha cadeira, que está pra chegar, ele deu um grito no mercado. Mas não posso nem falar dela ainda. Meu Deus. Quantas polegadas isso aqui? Não faço ideia. Mano, não precisa de dois monitores, né? Dá pra você separar o jogo aqui e deixar... Sim. É assim que eu faço. Meu Deus. Parabéns. Muito bonito. Isso aí no Brasil eu nunca vi na minha vida. Eu já vi um até aqui, assim, mais ou menos. Mas desse tamanho. Você joga Fortnite? Jogo. Caraca! Já já vou inventar o 360, né? Que só gira a cadeira com as coisas aqui. Não, mas aí é ruim. Porque tem que ter o mouse sem fio e teclado sem fio. Não, não precisa. Se a mesa virar junto, o computador estando na mesma base que virar, dá certo. Ó. Quer jogar? Joga aí pra você ver. Tipo, eu tô acostumado a só fazer assim, clicar aqui, você tem que levar a cabeça pra lá pra... Não, você tem que ver, você olha tudo. Mas tipo assim, não amplia o mapa nem nada, né? Amplia. A gente fez o teste. O campo de visão é maior? É maior. Meu amigo. Nossa senhora, véi. É quase 180 graus. Ah, isso aqui é roubado, hein, Edu? Isso aqui é roubado. É igual... Eu sempre falo. É igual aquele negocinho que você colocou na parede lá, que eu vi o videozinho do mouse, teclado. Ah, não. Aquilo lá é roubado. Mas esse daqui eu sempre falo. Se tem pra jogar, por que não? É verdade. Meu, olha isso, papai. Mano, eu tô conseguindo ver a água, o mapa e a água. Mas isso aqui é muito roubado, né? Eu consigo ver onde eu vou cair. Não precisa nem da bússola. Não precisa... Ah, vamos cair ali. Ali é onde? Pra direita só, beleza. Difícil de enxergar a direita. É, eu sei. Eu já tenho um plano pra isso. É a cadeira que você viu. Isso aqui cabe na cadeira? Cabe. É feito pra cadeira. Ah, já morri. O cara pegou. Muito bom. Fala aí. Não, não muda, só faz o barulho, sabe? Ó, tanto é isso aqui. Acho que isso aqui muda a fala, não muda não. Curtiu, né? O Pedro tá olhando ali um monitor, tá meio que namorando o monitor, pra falar a verdade, né? Não tá olhando. Todo mundo que olha de perto acaba assustando. Eu sei que no vídeo não parece, assim, aquelas coisas grandes, mas lá de perto, mano do céu, o negócio é muito louco. Eu vou mostrar mais uma vez. É um monitor gamer e eu tô preparando aí uma cadeira gamer. Vocês vão ver, mano. É coisa de louco mesmo, tá ligado? Mas agora tá na hora do Chris Brown passar pelo teste dele. Será que ele vai conseguir matar pelo menos duas pessoas do Fortnite? É fácil. Vamos ver. Só que vai estar com os meus controles. Vamos lá. Mas tá nas configurações do Edu. Sem chorar. Só joga. Eu posso olhar antes a configuração? Você testa, testa. Tô pronto. Tô tentando pegar os fomones aqui. Meu Deus, você controla tudo pelo bode. Começou. Tamo no balão. Eu só quero ver como que ele cai. Do jeito que o cara cai, você já sabe se o cara sabe jogar ou não. Tá, tem alguma coisa que eu tenho que fazer ou é só jogar? Chegar entre os 10. Entre os 10? É. E eu tô esperando você matar pelo menos duas pessoas, hein? Ó. Ah, é no el dele. Não tem nada aqui. Mano, ele não é possível. Ele tá vivo ainda? Tá, tá vivo. Você colocou o agachamento e a corrida é igual no Minecraft. Tá, ainda não tenho arma. Claro que você tem. E é, eu tenho. Aqui você sabe jogar muito bem, não é, Edu? Ih, ih, ih. Ah, o cara tinha shield, não vale isso. Ô, sério? Ah, totalmente injusto. Sério, sério. Morreu, Edu. Desanima, né? Desanima. Você vai jogar no modo hack agora. Modo hack. É com você. Ok, estou aos olhos do Ducoff. Você não precisa nem falar, agora é só jogar, sacou? Só jogar. Tá com você agora. Tá na sua mão. Tá na minha mão. Controle tá igual o de Minecraft. Ele não sabe nem pular. Chris Brown, você sabe que tem que mirar pra baixo, pra pular mais rápido, né? Mas aí eu não vou conseguir chegar lá. Por isso que o ideal é ir ali no buraco. Ah, mas aquele buraco é horrível. Não, mas aí você abre o paraquedas lá, porque é mais baixo. Meu Deus. Ele sabe o que tá fazendo? Não sabe, não. Nossa, a vida te deu uma 12, hein, Chris Brown. Olha, te deu uma M4 verde. Ele pegou escardorada. Eu fiquei procurando a parede, mas esqueci onde é que era. Olha lá, olha a escardorada. Nossa, tinha uma... Um fêmur. Você que me disse. Está nas suas mãos. Ele matou um. Sua expectativa era dois. Ele fez a metade. Aí está nas suas mãos. Eu acho que merece. Pelo menos matou um. Não passou vergonha. É, na primeira vez que você jogou, você matou quantos? Uns dois. Foi onze, né? Foi. Onze vezes que te levantaram, eu lembro. Vou até ir boaco. O negócio começou a ficar feio pra mim. Tchau. Por que você tem posição de sentido? É porque é hora do juramento. Primeiro teste, você concluiu. Passou vergonha no Fortnite, como todos da Brackman. Agora o segundo teste é, tente não rir. Você terá cinco segundos pra tentar não rir. Mesmo eu falando daquilo. Daquilo mesmo. Do seu amigo, mais conhecido como Afri. Afri, sai toda noite com seu irmão ou não sai, Cris Brown? Afri, sai com gringas ou brasileira, Cris Brown? Agora é a hora, Cris Brown, de você que é coitado do Afri. Fale a verdade. Brasileira ou gringa? Gringa. Você tá mentindo, Cris Brown. Lembra do perfume, Cris Brown? Perfuminho assim, ó. Conhece o perfume? Não. Certeza? Certeza. Não conhece nada do perfume? Não. Não tenho ciência. Então você sabia que ele saia com brasileira, Cris Brown? E mesmo assim mentiu? Não menti. Você fez o quê? O miti. Exatamente. Cris Brown acabou de mentir para um amigo, para proteger a honra do seu amigo. Então eu acho que agora ele está quase completo na Brackman, porque tipo assim, é certo você mentir para proteger o seu amigo. É assim ir falando. Ela concordou, você viu? Sim. Só que não é certo você mentir para a do cofre. Porque a do cofre é a lei, entendeu? Sim. Então agora você está pronto. É agora, Cris Brown, que eu te declaro o membro oficial da produção Brackman. Cris Brown não riu porque ele não sabia do perfuminho. Mas o perfuminho é uma charada. Na verdade, uma piada interna. Que a gente usa para zoar o off. Ah, não sabia dessa. Mas eu sabia a questão da lealdade entre os membros da Brackman. Está vendo? Agora você sabe que a lealdade maior sou eu. Cagueta tudo, Cris Brown. Fala tudo. Se você vê alguma coisa que eu tenho que saber, você fala para mim. Não há nada que o senhor do cofre não saiba. Porque ele vai descobrir de algum outro. Exatamente. E aí quem vai se ferrar vai ser você, porque não falou. É. Pronto. Pode ir. Pode ir, Cris Brown. Então, gente. Eu aproveitei esse momento para responder o vídeo que as pessoas me perguntavam. Lembra uma vez que eu encontrei o Afer falando no telefone com uma brasileira? Então, era verdade. O Afer está saindo para a festinha brasileira. Eu não sei se ele tem uma namoradinha ou não. Mas que ele sai para a festinha toda noite que dá final de semana e ele sai. Escondido ainda. Não sei porquê, mas ele sai escondido. Na verdade, eu acho que eu sei o porquê. Ele não queria que eu falasse para vocês que ele sai escondido. É mais ou menos isso. Tá, agora eu estou indo embora. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Quem gostou já sabe, deixa um like. E eu estou quase, mas quase, mas quase na reta final para completar o meu setup gamer. Tem uma cadeira minha chegando aí que ela vai deixar vocês de boca aberta. É a cadeira que vai fazer o Educoff virar um gamer completo. O Educoff terá o setup gamer mais rica desse mundo. Eu prometo. Vocês não vão se decepcionar. Agora eu estou indo embora. Eu espero que todos vocês tenham curtido esse vídeo. E também eu vou ter que pedir uma coisa muito importante para vocês. Está tendo um surteio onde eu concorra aí um prêmio. Na cabeça das pessoas seria um prêmio qualquer. Porque é apenas um troféu. É como se fosse uma nomeação. Mas eu quero muito ganhar esse prêmio. Então eu estou prometendo aqui agora para vocês que se eu ganhar esse prêmio, eu vou fazer dois vídeos de uma hora para vocês. Como compensação. Então clica no primeiro link da descrição e vota. Mas vota muito. Vota quantas vezes vocês quiserem. Pode votar até cair o dedo. Mentira. Cair o dedo é demais. Mas pode votar muito. É isso mesmo que eu quero falar para vocês. Desafio está lançado. Se eu ganhar, eu vou vir aqui falar. E vou fazer dois vídeos de uma hora cada um. Estou prometendo. Agora me retiro. Com sabedoria.